Olha só, gente, novembro é o mês oficial da prevenção ao câncer de próstata. Mas não é só agora que você precisa se cuidar, não é mesmo? No Amor Saúde, além de seus exames, você pode fazer consultas de clínica médica, ginecologia, cardiologia, oftalmologia e diversas outras áreas de atuação. E pode também cuidar do seu sorriso, ó! Um dentista de qualidade! E o melhor de tudo, tem sempre uma unidade pertinho de você e a primeira consulta particular sai por apenas 40 reais. Isso mesmo, que você ouviu, 40 reais. Ligue nesse telefone, ó, 4003-8773. Repetindo, 4003-8773. Ou escaneie esse QR Code pra falar diretamente no WhatsApp da nossa unidade. Mas liga mesmo, porque saúde da família é pra cuidar com muito amor!